Sérgio, nós temos um tempo máximo de desfile na avenida, mas tem também um tempo mínimo? Não tem nem dúvida. Esse grupo tem um mínimo de 50 minutos e um máximo de 60. E ele tem que cumprir esse tempo. Eu estava agora há pouco menos vendo o horário, para saber, a Protegidos vai ter que ficar na avenida para poder cumprir o mínimo, porque a comissão de frente não chegou ainda na dispensão e a escola está na metade da avenida já. Ela só ocupa a metade da avenida. Quando nós vimos há pouco a própria Copacabana, a própria Praiana, ocupando toda a extensão da avenida Carlos Alberto Marcelo Jorrou. E aí eu pergunto para Protegidos, e o amanhã como será? Um rio de color invadir a cidade, soprotegidos em alegar Tá lindo o escorra, tá lindo? Um rio de amor com vida, dando um banho de felicidade Um rio de color invadir a cidade, e eu ouvi do mar Ouvi do mar, a mensagem de retorno Esse é o azul profundo, esse é o azul profundo É preciso, é preciso navegar Um novo rumo, um novo rumo A gente identifica agora que a bateria está saindo do casulo E é bem aquilo que o Sérgio disse, na verdade a escola tem que manter um tempo dentro da avenida porque está saindo aqui a bateria e o carro som se deslocando e a comissão de frente nem chegou no final do desfile Então a gente já está vendo o final O final já estamos bem próximos da última ala E a comissão de frente nem chegou no final ainda E a comissão de frente nem chegou no final do desfile Reflete o azul do céu Leva tantas dedas pra contar Minha princesa Aplaude essa beleza Que a natureza clama pelo mar Reflete o azul do céu Reflete o azul do céu Leva tantas dedas pra contar Minha princesa Aplaude essa beleza Que a natureza clama preservar Essa energia Em profusão Banha terras Em transformação Dá uma purificação Rega na sução De fertilidade Vem! A tristeza que teu filho plantou Não há de acabar com essa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar na emoção E a alegria A esperança A esperança A esperança A esperança Na certeza de nascer Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Dando banho E felicidade Humil, tricolor E vadia final Eu sou Sou prometido De aleitar O recado de amor A vida Dando banho De felicidade Humil, tricolor E vadia final Eu ouvi no mar Vambora Eu ouvi no mar A mensagem direto Em seu azul profundo Em seu azul profundo Olha o som da bateria do prazer É isso que eu não vou O novo mundo O novo mundo Desvertar Mesmo que a noite Se apresente E desoriente O meu Na dança E a protegidos de princesa Isabel Começa a encerrar O seu desfile Aqui na avenida Complexo Cultural do Porto Seco E lá na dispersão Está a nossa colega Taís Valdasso Com mais informações Sobre esse desfile Taís É com você E aí Taís Olá Newton Estamos aqui acompanhando A dispersão Os primeiros integrantes Começam a deixar a avenida E eu estou aqui Para conversar com um dos casais Principais da escola Que é a Cristiane E o Cristiano Que é o mestre Sala Porta Bandeira O que a gente pode esperar Do desfile da escola Deste ano Vai levar? Olha Se vai levar Eu não sei Mas que o trabalho Foi feito Que foi apresentado Um desfile satisfatório Com certeza foi Agora é esperar Olha a sua avaliação Cristiano Eu acredito que a protegidos Fez um desfile técnico Botou o regulamento Embaixo do braço E vem para a avenida Certo Obrigada Os principais casais Aí da escola Pois é Taís A gente viu O casal desfilando Pela avenida Lá Na concentração Eles deram entrevista Agora deram entrevista Na dispersão Fazendo essa avaliação Sempre De quem está dentro Da escola Isso também é bacana De perceber Como o integrante Consegue avaliar O seu próprio trabalho Acaba sendo complicado Porque quando tu desfila É muito difícil Tu ter essa visão Do todo Tu acaba tendo a visão Daquilo que acontece Na tua volta Principalmente eles Que são quesito Então eles tem aquela visão Se eles conseguiram ter O espaço correto Se eles conseguiram fazer A apresentação Na cabine de jurados Mas pela tranquilidade deles Acredito que eles Tenham conseguido desempenhar Um bom trabalho Sérgio Sérgio Considerações aí Ela já vinha com problemas Anteriormente de estrutura Estrutura gerencial Estrutura carnavalesca Teve problemas sérios Dentro do barracão Tentativas de roubo Materiais que sumiram Realmente uma série de fatores Que no somatório Levaram a fazer esse desfile É um desfile Tecnicamente pobre A comunidade da protegidos Que tem uma característica De um chão muito forte Sempre foi assim Mas esse ano Sofrendo toda essa sorte De prejuízo Levou a um desfile Realmente tecnicamente pobre Com dificuldades Em todas as suas áreas Ao ponto de precisar Estar ficando dentro da avenida Arrastando seu final De desfile Para poder cumprir Com o mínimo Do tempo estabelecido Vai ser fundamental Que a direção da escola Faça um trabalho Muito forte Muito forte De resgate De trazer bandeiras Que estão afastadas Entendeu? Da escola De fazer um novo trabalho De tentar De tentar atrair a comunidade Com projetos Com trabalho Com uma elaboração De uma proposta Para quem sabe Não a curto prazo Mas a médio prazo Para voltar A ser a protegidos Que todos nós conhecemos Sérgio Vamos novamente Lá para a dispersão Onde está A Thaís Baldasso Thaís Vai lá Eu converso agora Nilton Com um dos passistas Da escola O seu Caio Que está no carnaval Há 43 anos A escola protegidos A escola protegidos da princesa Foi a sua primeira escola O senhor foi para outras agremiações Mas acabou voltando Para a escola do coração É, fiquei sete anos No imperador do samba Trabalhei na vila do Apei Império Zona Norte Mas voltei para casa de novo Eu tenho 22 anos De protegido O que que lhe atrai tanto No carnaval Por que que o senhor Tem tanto amor Pelo carnaval Falecido meu pai Era passista E a minha mãe Não queria que eu estivesse E aí O único da família Que puxou pelo pai Fui eu Então eu estou 43 anos Completando hoje Com 60 anos de idade Parabéns seu Caio Tá aí Nilton Alguns dos personagens Do carnaval 2014 É, são os personagens Que constroem A história Do carnaval de Porto Alegre Região Metropolitana São personagens importantes Carismáticos E que são A verdadeira alma Das escolas de samba Que desfilam aqui No Complexo Cultural Do Porto Seco Bem, a gente está vendo aí O final do desfile De protegidos De Princesa Isabel Daqui a pouco Vai estar entrando na avenida A última escola Do grupo intermediário A Acadêmicos de Niterói Nós vamos para um breve intervalo E voltamos daqui a pouco Com mais Carnaval 2014 Aqui na TV É um instante só Fique por aí Um barco de felicidade E voltamos daqui a pouco E voltamos daqui a pouco